Cainóis de Ouranos, Novos Céus. Por que que tá dizendo Novos Céus? Porque no Reino Mirenar o Pai ainda tá no céu. Porque no Reino Mirenar a Nova Jerusalém não desceu. Ainda existe essa ida da igreja até o céu. Pra fazer justamente aquele ciclo de adoração, né? A restauração da casa de Davi. E agora, em Apocalipse 21, não tá Novos Céus. Olha aqui, tá no singular. É novo. Por que que é um céu? Porque Deus restaurou os tempos da eternidade. O próprio Deus tá aqui na Terra. Pra que que vai ter um monte de céu se o próprio Pai vai tá aqui na Terra? Não faz sentido. Agora, faz sentido ter um céu. Porque tem que ter céu, né? Até porque a Nova Jerusalém, ela é alta demais. Ela cobre a nossa atmosfera. Então, quando você vê alguém e fala assim... Ah, mas Novos Céus e Nova Terra, que tá em Apocalipse 21... É o de Isaías 65, é o de Isaías 66, é o de Segunda Pedro... Não é. Tudo ali é novos. Novos Céus. Por isso que o primeiro céu e a primeira Terra passou. Passou por quê? Eles estiveram dentro de um processo de pecado. Já esse segundo céu e a segunda Terra, novo, ali, cai em nós. Ou seja, renovado. Quando eu falo assim... Porque o primeiro céu e a primeira Terra passaram... Passaram ali é parecomai. Isto é, o primeiro céu e a primeira Terra passaram de um estado para o outro. É o mesmo texto que tá lá em 2 Coríntios 5, 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, se parecomai. Ou seja, houve uma transformação. Tudo se fez novo. Eu não me tornei um outro ígua, né? Não veio uma outra massa de ígua. É o mesmo ígua, só que agora restaurado. É um novo céu, uma nova Terra, onde tudo agora está congregando. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na Terra. Efésios 1, 10. Tudo um dia será uma coisa só. Mas isso só vai ser possível quando não tiver nenhum pecado na Terra. Por isso que o Pai não pode vir no reino milenar. Porque ainda vai ter toda essa história dos mares, da agitação, soltura do diabo. Ainda tem pecado das nações. Então, continua sendo a primeira fase da Terra, onde tem pecado. É o primeiro céu como a primeira Terra ainda. Tanto é que quando tem um julgamento, lá em Apocalipse capítulo 20, o que vai dizer lá? Que o céu e a Terra fogem da presença de Deus. Como se estivesse se escondendo ali. Por que o céu e a Terra vai se esconder? Porque nesse momento, enquanto tiver havendo julgamento do grande trono branco, a Terra e o céu estarão sendo purificados por causa do pecado. E quando o céu e a Terra estiverem totalmente purificadas, é só aí que a Nova Jerusalém desce do céu. Ela só pode descer depois que tiver um novo céu e uma nova Terra. Primeiro tem novo céu e nova Terra. Depois a cidade desce. Primeiro, o céu e a Terra é restaurado. Depois a cidade desce. Está na ordem aí, bonitinho. No Apocalipse 19, nem céu tem. O céu está todo enrolado. Nem céu tem. Tem um dia do Senhor. Está escuro. A lua está em sangue. Olha o catacrisma que está na Terra. Está uma bagunça aquilo dali quando Jesus vem. E ele vai fazer mais uma hecatomba ainda com a armagem nova. Aqui não. Aqui está tudo em ordem. Já tem um novo céu. Já tem uma nova Terra. Tudo já se passou. Já se fez tudo novo. Aí desce a Nova Jerusalém. Então, não há nenhuma possibilidade do Pai descer até a Terra, no Reino Milenar, dentro dessas condições em que a Terra está em pecado. Esse Timóteo, que Paulo fala, que Deus ainda habita num local inacessível. Veja a grandiosidade e o tamanho da santidade do nosso Pai. Aí, se o Pai vem e se torna acessível ao homem aqui na Terra, do jeito que a Terra está, o que você acha que vai acontecer? O Pai só pode descer na Terra e ainda assim ele continua inacessível. Só quem vai ver ele é a Igreja. A Igreja verá o seu rosto. Apocalipse 22, 27 e Mateus 5, 8. A Igreja verá o Senhor. E as nações não. Por isso que existe essa cúpula, que é a Nova Jerusalém, toda de ouro, para justamente fazer essa contenção da glória de Deus. E as nações andam à luz do Senhor. Tem mais coisa para a gente falar aí, mas já está aqui uma hora. O legal dessa história é que você vê que na última semana de Daniel, nós testemunhamos na Escritura que a Terra está sendo assolada. Você vê que lá nas trombetas, a terça parte do mar é atingida, a terça parte da vegetação é atingida. você vê que lá nas trombetas, a terça parte da glória, a terça parte da glória.